Música Sejam bem-vindos a mais um programa Gente que Empreende. Estávamos de férias, curtimos bastante e nada melhor do que voltar no mês de março, esse mês especial. Agora no dia 8 comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E para ficar ainda mais lindo esse programa, convidamos mulheres incríveis para compartilhar suas histórias de luta, superação, conquistas e a vida real como ela é. Para darmos início, é nítido que o mercado de trabalho está mudando. Novos negócios, oportunidades vêm surgindo a todo momento. E ter uma atividade, um negócio na internet, muitas pessoas têm procurado aí, buscando aumentar sua renda, né? E para comprovar isso, recebemos hoje aqui no Gente que Empreende, uma mulher incrível, maravilhosa. Ela se chama Cleise. Meu amor, um prazer enorme te receber aqui, tá? Ela que tem nada mais, nada menos aí que 108 mil seguidores, é isso mesmo? Mais ou menos 7 mil conteúdos publicados e compartilhados com várias mulheres, inspirando, conectando. E eu queria saber um pouquinho de você. Conta como foi que você entrou nesse mundo. Fala um pouquinho sobre a Cleise pra gente. Então, Lícia, Cleise é uma mulher, mãe de 5 filhos, né? Fugindo um pouquinho da curva aí da maternidade atual, mas que gosta de empreender, gosta muito desse mercado digital. Na verdade, eu me encontrei, né? Porque quando eu precisei abandonar minha profissão pra ficar em casa, tomando conta de 5 filhos, nem sempre a conta fecha pra gente ficar no mercado de trabalho externo e deixar alguém em casa, né? Cuidando dos filhos, seja uma babá ou uma ajudante. 5 crianças não é fácil, né? Não é fácil mesmo, só a mãe, viu? Só a mãe, né? Só a mãe pra aguentar, porque não tem jeito. Então, a gente acaba se reinventando e descobrindo outras aptidões que até o momento estavam escondidas, adormecidas. É verdade. Eu passei por um momento muito difícil quando eu tive que fazer essa decisão, né? Eu tive que optar por isso, mas de forma meio que imposta pela vida, né? Eu sei, eu sei como é. De fato, não dava pra continuar trabalhando fora com 5 filhos, sendo os últimos gêmeos. Gêmeos? É, que complica mais ainda. Então, foi com a chegada dos gêmeos que eu pedi demissão do meu trabalho e passei a ficar em casa. E foi um período super difícil, porque eu trabalho desde cedo, desde 12 anos. Eu já vendia doce na escola, já me virava. Ah, já tinha essa veia empreendedora em você. Já tinha essa veia empreendedora. Então, pra quem tem essa veia, fica paradinha em casa. É muito difícil. É muito difícil. Só conversando com as crianças. Quando o marido chegava, já não tinha nem mais o que conversar. Era só coisa de menino, coisa de casa. Isso mexe com a relação também. Mexe com a relação também. E foi quando eu descobri o Instagram, né? Vi que outras donas de casa usavam a telinha do celular pra se comunicar, como a vizinha, como a gente faz com a vizinha que tá ali do lado. Então, foi quando eu resolvi curtir o momento. Sair daquela fossa, porque quanto mais a gente se lamenta, quanto mais a gente entristece, mas só piora a situação, eu digo ó... É verdade. Então, mudei a chavinha. E foi quando tudo começou a fluir. Comecei a dividir meu dia a dia e virei influenciadora digital. Então, gente, como eu tava falando, né? O cenário vem mudando a cada dia e as mulheres, mais do que nunca, estão inseridas, né? Como você falou, justamente a questão da maternidade também, às vezes, acaba impulsionando isso. Mas, assim, eu separei algumas perguntas. Eu queria, na verdade, te fazer várias perguntas, mas como o nosso tempo aqui é um pouquinho reduzido, eu queria saber quando foi que você começou e você falou, não, eu sou influenciadora digital. Quando foi que você começou, de fato? Então, esse feedback, ele é dado pelos seguidores. Eu sou aquela pessoa que gosta de sair, gosta de bater perna e gosta de dividir as coisas boas que eu encontro. Então, assim, quando eu encontrava algo legal, com preço bom, eu gostava de botar a boca no trombone. Então, despretensiosamente, naquela época... Foi acontecendo, foi fluindo, dois mil e...? 2016. 2016. Então, naquela época, eu não sabia que existia influenciadora digital, acho que nem essa nomenclatura ainda era... É, não era tão posicionada como hoje no mercado. É. Então, o que eu gostava mesmo era de partilhar, né, as dicas. Aquelas dicas que a gente conta pra irmã, pra amiga... Sim, sim. E vai ganhando uma proporção maior, porque você tá falando com o mundo ali, né? Você pode atingir várias pessoas ao mesmo tempo. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte, a gente comentou aqui que a cada dia que passa também as pessoas estão buscando, não só por querer compartilhar, mas assim, como uma renda também. Tem pessoas já largando profissões, né, bem conceituadas no mercado, digamos assim, pra ter um posicionamento como influenciador digital. Você ganha dinheiro como influenciadora digital? Você pode afirmar hoje que você ganha dinheiro com isso? Posso. Posso afirmar que ganho dinheiro com isso. Então, justamente, a virada da chave de ser influenciadora foi quando os produtos começaram a se esgotar nas prateleiras das lojas. Quando os seguidores chegavam lá e diziam, ah, foi Cleise que veio, que divulgou, tô vindo por conta dela. Então, até então, eu fazia tudo isso gratuitamente. Sim, de uma forma sem nada profissional. Sem nada profissional. Mas só que as lojas também começaram a sacar. E acaba exigindo também, né, algumas coisas que você precisa se posicionar como profissional ali. Sim. Aí, o que que a gente, o que que eu fiz? Comecei a perceber que aquilo ali era rentável. Comecei a observar outros perfis, perfis de blogueiros, de influenciadores maiores. E comecei a perceber, não, o pessoal ganha dinheiro com isso. Então, eu também vou ganhar. Que bacana. Cleide, eu tenho uma outra pergunta pra você. Na sua bio, eu vi que lá tem, assim, profissão, influencer e mãe de cinco. Só que no mercado, nem todo mundo enxerga, né, influenciador digital como é. Uma profissão que dirá, bota ali, mãe, né, como profissão. O que que você diria pra essas pessoas? Então, tem que mudar a forma de pensar, viu, gente? Porque o momento que a gente tá ali, por exemplo, eu, em casa, eu sou motorista, eu sou cozinheira. Ontem, por exemplo, eu fiz um orçamento de transporte escolar pra meus filhos, que são cinco. Mil e quinhentos reais foi o orçamento. Eu virei pro meu marido e disse, você, no mínimo, está me devendo mil e quinhentos reais. É verdade. Porque você é tudo isso, né? É tudo isso. A profissão mãe, ela engloba muito mais que o educar, né? São todas essas tarefas que a gente... E como é que você se divide, Cleide, assim, só por curiosidade mesmo, você... Eu sou digital influencer também, eu sei que leva um tempo muito grande pra produzir conteúdo de qualidade, não é verdade? Como é que você se divide hoje em casa, mãe de cinco, produzir conteúdo? Fala um pouco sobre isso. Pra mim, é um pouco mais fácil, porque a minha rotina é o meu conteúdo. Ah, sim, bacana. Então, eu não crio um conteúdo pra inserir na minha rotina, a minha rotina é o meu conteúdo. Então, fica mais fácil. É muita alegria, gente. É muita coisa. Vida real. Você é vida real. Então, quando a gente trabalha com vida real, a gente se despreocupa, a gente tira um peso muito grande. Doçadas diferentes, assim, que eu sigo você há algum tempo e já sei basicamente o que é que você faz de conteúdo. Então, assim, teve uma estacada de coisas que eu achei massa, tipo, Maria, a dona de casa Maria, aí tinha uma musiquinha, eu tinha o perfil de cada uma. Aquilo ali leva um tempo pra você criar, não é tipo sentar assim e fazer. Você idealiza. São insights. São insights. São, eu sempre fiz isso. Eu conversei com meus seguidores no início do ano e disse que eu ia deixar fluir um pouco mais de coisas que eu gostava de fazer e que acabam se tornando o nosso diferencial enquanto profissional. Então, eu era aquela pessoa da escola, do grupo, que fazia a música, que fazia a letra da música, que fazia poesia, que fazia acróstico. Então, pra mim, é uma coisa muito normal que eu não divulgava. Cleise, tem muitas mulheres como você, que são mães, né, que estão aí entrando na maternidade, que fica meio que dividida nessa questão de voltar pro mercado de trabalho ou não, ou de se reinventar, né? E aí eu queria saber de você. Você tá com quantos anos hoje? 39. 39 anos. Você trabalhava antes com? Eu sou analista de sistema de profissão. Analista de sistema de profissão, certo. E como foi essa transição de largar a profissão ali, o dinheiro certinho, caindo na conta todo mês, direitinho, pra ser digitante lente? Então, eu não tive muito o que escolher. Quando eu tava grávida dos gêmeos, eu já tava amadurecendo a ideia com o meu esposo, mas eu sempre fugia, tá? Sempre fugia, não queria mesmo. É porque é difícil pra gente, né, a gente se realizar profissionalmente e depois passar, ficar em casa e tentar criar uma outra rotina, né? E principalmente eu, que dizia que não ia ser dona de casa nunca. Gente, quebrou a língua. Quebrou a língua. Então, assim, o mundo dá voltas e a gente precisa tá se reinventando sempre. É verdade. Então, eu voltei a trabalhar seis meses, trabalhei seis meses depois da minha licença maternidade. Empurrando com a barriga, literalmente. Não tava perdendo? Chegando atrasada, tendo que levar menino pro médico o tempo todo e depois ficar no trabalho pagando hora, porque eu tinha que fazer isso. Então, chegou um momento que a gente parou de, olha, realmente não dá. Os meninos adoeceram, ficaram internados e realmente eu tive que parar. Eu imagino. Infelizmente, eu queria fazer várias perguntas, mas a última perguntinha é o seguinte. Dizem que o marketing de influência é o futuro. É o futuro ou já está acontecendo? O que você diria pras mulheres que querem entrar no mercado digital hoje? Já está acontecendo. Já está acontecendo e a tendência é crescer muito mais, né? Muito mais. Porque quem é o influenciador é aquele amigo que você confia. É verdade. Então, quando a gente tem essa relação de confiança, é só sucesso. Cleise, foi um prazer enorme estar com você. Muito obrigada. Eu quero receber você de novo aqui pra gente fazer outras perguntas, porque o tempo é curtinho. E pra finalizar, eu queria te entregar esse mimo, a lembrancinha que eu fiz pra vocês. Muito obrigada. Espero que você goste. Muito obrigada. Na verdade, é pra todos os dias pela manhã você reafirmar na sua vida que você pode ser o que você quiser. Ai, que lindo. Eu já nem gosto, né? Não é, Maria? Eu sei que você adora o café. Linda. Muito obrigada, Alicia. Gente, muito obrigada aqui pela atenção de vocês. A gente se vê no próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho